Chega um momento na vida de cada indivíduo em que ele precisa mudar sua mentalidade. É preciso mudar sua ética de trabalho. E o que eu quero falar com vocês hoje, senhoras e senhores, é o tópico da mentalidade das quatro da manhã. Quando eu estava em um abrigo, sem teto, percebi que a única maneira de ter sucesso nessa vida é me levantar e trabalhar enquanto eles brincam. Trabalhar enquanto eles reclamam. E então eu ouvi um sussurro. Era um sussurro. De alguma das maiores vozes que eu já ouvi. Então tudo começa às quatro da manhã. Eu, o Malho, duas vezes antes de todo mundo acordar. Às vezes a vontade de um colega é mais forte do que a do homem, que é realmente melhor fisicamente. E a determinação enfraquece o outro homem só de vê-lo tão determinado. Quando chego a um ponto em que sinto que não posso melhorar como jogador, eu me afasto do jogo. O que você faz agora e o que decide agora, nessa idade, pode muito bem determinar o rumo que sua vida deve tomar. Veja, a vida é uma jornada. E às vezes temos que nos levantar antes do sol, para fazê-lo acontecer. Não sou um orador sofisticado, nem nada. Mas eu já estive por aí. E aprendi uma ou duas coisas sobre como assumir um compromisso comigo mesmo. Você já ouviu essa citação? O pássaro madrugador pega a minhoca. Sim, pode parecer clichê, mas a verdade nessas palavras se trata de estar à frente do jogo. Estar um passo à frente de suas próprias dúvidas e medos. Sim, eu cresci nessas ruas. Não tinha muita coisa, mas aprendi que para fazer uma mudança na vida, é preciso começar por você. Você precisa começar hoje. Comece a se levantar às 4 horas da manhã. E prove que os inimigos estão errados. Está tudo calmo. O mundo ainda não acordou. E esse é o seu momento. Não há distrações, não há barulho. Só você. Você e seus pensamentos. É o momento perfeito. Para estabelecer metas. Fazer planos. E lembrar-se daquilo pelo que está lutando. Veja, a única coisa que se interpõe entre você e sua meta é a história que você continua só contando a si mesmo sobre por que não consegue alcançá-la. Pense nisso. Às vezes estamos no nosso próprio caminho. Às vezes permitimos que nossos inimigos nos impeçam de ir atrás de tudo o que queremos nessa vida. Deixamos que nossos traumas de infância nos afastem de quem realmente deveríamos ser. Mas hoje não. Hoje vamos acordar enquanto eles dormem. Hoje vamos alcançar os sonhos onde eles disseram que não poderíamos alcançá-los. Hoje vamos escalar uma montanha maior. E vamos fazer isso na hora certa. Às 4 horas da manhã. É quando os tubarões estão no mar. É quando os lobos escalam a montanha. É quando a grandeza grita para o mundo. Quero mais. Quero mais oposição. Quero mais dor. Porque é isso que nos transforma em campeões. Veja quando o Michael Jordan entrava na quadra. Ele nunca pensava em quanto tempo o jogo duraria. Ele só pensava se iria ganhar. Mas ele acordava cedo. Antes dos competidores entrarem no ginásio. E é isso que será necessário. Você deve ter essa mentalidade das 4 horas da manhã. Para que você se transforme em um gigante. E você saberá quando for um gigante. Porque quando um gigante está de pé. Tudo que ele consegue ver. São mais gigantes. Desenvolva. Adquira. Faça disso uma parte do seu DNA. Mentalidade das 4 horas da manhã. Quem está a manhã? Eu vou conseguir o theo. Também estou a ser. E como você, qual é o margemeral. Eu sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri